Olha só, vamos começar aqui o vídeo de notícias de hoje e eu queria trazer uma notícia que eu estava bem por fora, mas eu achei interessante. Talvez a maioria de vocês nem quisesse saber, só que os valores são tão assustadores que eu tive que trazer a notícia. A vitória dela foi absurda, a vitória da Intel foi absurda. Existe uma prática no mercado que é o seguinte, eu não vou falar os termos técnicos todos para vocês, mas é basicamente o seguinte, isso existe há mais de, são décadas que as pessoas fazem isso. Você produz lá algum produto que outras empresas precisam. Você fala o seguinte, a empresa chega para você, vamos falar aqui um negócio bem simples, tá? Se a pessoa precisava de um processador, precisava de um outro hardware lá, a Intel dava um preço absurdamente abaixo do mercado. Só que o acordo era, eu te dou esse desconto aqui, sabe, gigante, mas você vai ter que comprar todo o resto comigo. E a parada é que quem estava se ferrando com isso era a AMD e alguns, enfim, concorrentes da Intel. A União Europeia percebeu isso, deu uma advertência, a Intel continuou com essa prática no mercado, eles pegaram e meteram uma multa de 1.2 bilhão de dólares. 6 bilhões de reais e caralhada aí. E a Intel está há 13 anos brigando na justiça para não pagar essa multa. E eu não sei se o impacto dessa multa ia gerar algum tipo de consequência para a gente, o consumidor final. Talvez os preços de processadores ficassem mais altos, não tem como saber. Mas o resultado final foi que a Intel venceu essa batalha de 13 anos e não vai pagar essa multa. A Intel conseguiu escapar dessa multa bilionária que a União Europeia, a União Europeia de Mercado, que teria aplicado nela, né. Enfim, estava aí na justiça essa batalha. Que vitória, hein? Já pensou uma multa de 6 e cacetada bilhão de reais para você pagar? Não sei se ia quebrar a empresa, provavelmente não, mas ia dar um puta de um rombo no financeiro. Vamos falar da Blizzard, mais uma vez? A Blizzard está em alta aqui no canal. Mas o que eu posso fazer? Está toda hora saindo alguma coisa da Blizzard. E essa notícia que eu tenho para trazer para vocês é uma notícia boa. Porque eu... Quando eu trouxe lá o vídeo sobre o novo... O game de sobrevivência da Blizzard, né. O novo IP, né. A nova propriedade intelectual, etc, etc. Que eles estavam contratando artistas de modelagem 3D, programadores e tal. Enfim, eu até falei com vocês. Isso daí é um jogo para lá 2028, 2029. Talvez, talvez 2026. Pode ser que esse jogo saia mais cedo do que a gente imagina. Porque já tem 5 anos que ele está em desenvolvimento. Mais ou menos. Mais ou menos. São especulações e nós vamos falar sobre elas agora. O primeiro indício que esse jogo já está sendo desenvolvido há um tempo. É que ele já está num estado jogável. Vocês vão se lembrar quando... Vou ter que usar um péssimo exemplo aqui. Mas vocês vão lembrar que... Quando saiu aquele primeiro... A primeira gameplay de 48 minutos. Do Cyberpunk 2077. Uma das coisas que a CD Projekt falou foi... Esse jogo já está num estado jogável. Mas ele está longe do estado de perfeição que nós costumamos buscar com nossos jogos. Não vou entrar nessas discussões agora. Mas vocês se lembram como era meio cru. O pré-alpha do Cyberpunk. Mas já era um negócio assim que você ficava... Uau! Que bacana, né. Dava uma impressionada. Aparentemente, esse jogo da Blizzard está mais ou menos nesse estado. Vamos lá. A Blizzard não está abertamente comentando a respeito do jogo ainda. Detalhes, né. Não está entrando em detalhes. Mas, algumas pessoas no meio jornalístico relacionado a jogos puderam conversar com alguns ex-funcionários da Blizzard. De alguns funcionários que ainda estão trabalhando lá. E a impressão geral é que existe um hype até grande com esses funcionários. Em relação a esse jogo de survival. E o segundo ponto importante é que o desenvolvimento desse jogo está bem claro. Já está acontecendo por pelo menos quatro anos e meio. E além disso, além de todas essas pequeninas pistas. O próprio chefe da Blizzard, o nome do cara é Mike Barra. Mike Barra. Sei lá como é que pronuncia. Ele foi no Twitter e publicou que já jogou esse game, sem nome ainda, por muitas horas. Com o desenvolvedor, com o desenvolvedor do time que trabalha nesse jogo. Com o chefe do desenvolvimento, o chefe do time de desenvolvimento. Outra informação que o Mike passou é que os jogadores vão poder se divertir nesse survival juntos. Das duas, uma. Ou vai ser um jogo de aventura, open world, mundo aberto. Talvez com RPG, talvez com ação, ainda não sabemos. Com multiplayer. Ou realmente será um MMO. Eu acho, eu acredito que não será MMO. Mas isso é puro chute meu. Eu acredito que vai ser um jogo focado em história. Aqueles elementos que a gente já sabe, que as pessoas costumam trazer em jogos survival. Vai ter muito crafting de sobrevivência. Que é beber, comer, talvez frio. Então provavelmente vamos construir coisas, construir assentamentos, esse tipo de coisa. Eu acredito que vai ser um jogo caminhando pra esse lado. Sabe? Você vai poder jogar single player ou com seus amigos. Agora, dá pra descartar MMO? Não, não tem como. E pra finalizar hoje as notícias de games, eu quero falar porque o God of War foi lançado há pouco tempo. O God of War foi lançado há pouco tempo a PC e nós já temos alguns mods extremamente bizarros. Extremamente bizarros. Alguns chegam a ser até engraçados. E eu vou deixar o vídeo aqui rolando pra vocês darem uma olhada no tipo de modificação que os jogadores de PC arrumaram pro Kratos no God of War. Olha, tem uns que são realmente muito, muito legais. A cabeça é gigante. Tem outro que os braços são gigantes. E tem um que é muito, muito bizarro. E é muito incômodo que eles simplesmente injetaram uma dose gigantesca de testosterona nos olhos do Kratos e na mandíbula inferior do Kratos. Ele tá com os olhos explodindo da cara e a mandíbula inferior dele saltando e até a linguinha mexe. É um negócio bizarro. Eu vou deixar aí pra vocês, vocês estão vendo aí de fundo. Eu vou deixar rolando esse vídeo até o final e divirtam-se. Pessoal, por hoje é isso. Um abraço pra todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Pessoal, por hoje é isso. Pessoal, por hoje é isso.